Olá pessoal, passando aqui para poder falar sobre o Atlético. Tem jogo hoje, nove e meia da noite, na Vila Belmiro, o Atlético enfrenta o Santos. Mas antes de falar do jogo, eu gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube Breno Galante, se inscreva no canal do YouTube, lá você encontra várias informações sobre o Atlético, lives pós-jogo e também entrevistados sempre ligados ao Atlético. E também me siga nas redes sociais, no Instagram Breno Galante BH e também no Twitter, arroba Breno Galante. Bom, vamos falar do jogo de logo mais, às nove e meia da noite, na Vila Belmiro. Sampaoli reencontra o seu ex-clube, o Atlético está em terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, com 15 pontos, enfrenta o Santos, que está em sétimo lugar, com 11 pontos. Pelo lado do Atlético, o desfalque, novamente, é o capitão Hever, que não joga, está gripado. Pelo lado do Santos, ele não poderá contar com os zagueiros Lucas Veríssimo, Luan Pérez e o volante Alisson. Todos os três cumprem suspensão automática. O Atlético, que tem que se preocupar muito com o ataque do Santos, com o Marinho, que é o artilheiro do Santos, com quatro gols e também com o Soteudo, que o Atlético teve interesse no começo do ano. E aí, o técnico Sampaoli, que reencontra o seu ex-time, falou como o Atlético tem que jogar contra o Santos, logo mais na Vila Belmiro. Temos que atacar, temos que melhorar o ataque. Os lados, os costados do Santos são muito exigentes, basicamente os extremos, Soteudo, Marinho. Então, temos que ver. Se o jogo se planta muito no campo do Santos, no campo do nosso, atacando-nos, vamos sofrer. Se atacarmos nós, esses jogadores vão ficar imersos em desapariciones. Se o Santos domina, seguramente vão aparecer e vão ser muito, muito riscos para nós. E aí, pessoal, quem vence o jogo de hoje? Vai dar Atlético ou vai dar Santos? Bom, quem será o destaque do galo de hoje? Deixe seu palpite e seu comentário aqui no vídeo. Ah, pessoal, gostaria de lembrar vocês, hein? Tem sorteio do Manto da Massa no canal do YouTube Breno Galante. Isso mesmo, a camisa que fez um grande sucesso de vendas. É, não está sendo mais vendida, mas nós temos uma aqui para poder sortear para você, que é inscrito no canal. Portanto, quando atingirmos a 20 mil seguidores, nós vamos sortear o Manto da Massa. Já estamos com 19.850 seguidores, portanto, está bem pertinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para poder participar desse sorteio, que vai ser muito bacana. Aproveitando também para poder agradecer aos nossos parceiros de sempre aqui no canal. Estou falando do Posto VIP, da Hamburgueria do Belves e também da Cervejaria Kremier. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos. E aí E aí